Alô galera do canal! Estamos aqui iniciando mais uma pescaria. Fica aí até o final, pessoal. Fica aí até o final que nós estamos aqui procurando as cangoá aqui, procurando roubá-los. Estamos aqui na volta, no salto aqui. Aqui é a volta de brás, a gente chama, né? Porque era o antigo dono. É uma volta de brás aqui. Um lugar muito bom de peixe. Valeu, pessoal. Estamos juntos. Embarque nessa viagem com a gente até o final. Valeu! Começar a ajeitar o fio aqui. Está escorregando. Ó galera! O balão aí, ó! A rafa chegar, fica preta. É do outro lado. Vai derrubar o rio aí, ó. Já furou uma canguazinha de tudo aqui, não sei se está falando a pergunta. Vamos bater essa rafa aqui. Tem sentido muito vento aqui, galera. Aí o... Tem sentido muito vento. Boa tarde. Temos... Tem sentido muito vento aqui. o batismo é mais forte não sei o que é vou te entender pra ver o que é bora ver vem aí, parece que é um balinho o caiazinha pura, galera, olha o tamanho do balão que veio ele que puxou mais forte aí, ó vai ver aqui Mais uma pescada, ó. Balos. E aí, galera. Olha o lanço aí. Vai encostar aí, galera. Pra tirar eles aqui pro dedo da outra. Aí, ó. Pescadinha e rubalos. Pescadinha e rubalos. Pescadinha e rubalos. Vai ver mais pouca, galera. Passou pela malha aí. Vai ver aqui uma maiorzinha. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. O que é isso? Boa, vamos! Que nada assim a boa! Maravilhoso! Super bom! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, galera, as pescadas aí, outra pescadinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi, galera, tô aqui cortando essa planta aqui ó. O nome disso aqui é guachuma. A gente chama aqui a impira de enfiar o peixe, ó. É um material muito forte galera. É um material muito forte. Isso aqui se você De cascar ela, tirar ela mais grossa De cascar, ó galera Não consegue focar ela O material muito forte Olha a folha dela como é aí Na água doce aqui tem ela, tá vendo? Na água salgada, dentro do mato Estamos tirando aqui para enfiar o peixe E a pescaria, galera Da gente, vamos mostrar o final para vocês Que não foi mais ou menos como a gente esperava Pescamos muito para mostrar um final bom Mas Graças a Deus ainda pegamos aqui um Os peixes pequenos, tem um rubalo Pescada As mirucaiazinhas, que esses peixes pequenos não crescem não Sabe galera, é só mesmo para aceitar Mais uma pescaria abençoada Valeu galera, estamos juntos aí Se inscrevam no canal, compartilhem Ativem o sininho, obrigado a todos aí Viu galera que estão se inscrevendo Estão assistindo o nosso vídeo Estamos juntos galera, fui!